Música Olha aí galera, a gente chegando aqui na Cachoeira do Macapá Na divisa entre os municípios de Balsa e Fortaleza dos Nogueiras Olha aí a puaca no material, hein Sandrinho? Cê tá doido, olha como é que tem que fazer, olha Essa senhora, pega em gelomoxo aí, olha Acabamos de chegar na Cachoeira do Macapá, a maior Cachoeira do Maranhão São 84 metros de altura, daqui a pouco a gente vai fazer o sobrevoo, vou mostrar Estamos chequando os equipamentos Aqui atrás é um lago, que é pra prática de caiaque, jet ski Aqui tem a área de conveniência, a pegada aqui do pessoal da Cachoeira do Macapá É campo, tem conveniência, tem vários banheiros, são muito bons os banheiros aqui Tem lavanderia e a área de campo que fica nessa direção Aqui no raio de 300 metros fica a Cachoeira A gente tá com o Beto, que é superintendente da Chapada das Mesas E aí Beto? Excelente iniciativa, uma grande experiência aí, uma grande oportunidade De apresentar pra todo mundo as potencialidades da nossa região da Chapada das Mesas O cenário perfeito para as atividades ao ar livre Excelente, digamos, uma expedição, grande sucesso e muitas coisas as pessoas vão poder Veslumbrar aí aqui da nossa grande região da Chapada das Mesas, esses Maranhão, terra de cantos Prazer ser aqui pela parceria, pela Secretaria de Turismo E nosso amigo Beto, que sempre tá com gente aí no ciclismo, no rapel E agora, nessa nova modalidade dessa expedição, que é paramotor Aqui na Cachoeira do Matapá, a gente tá tendo essa estrutura aqui, que é a Palhoça Tem sanitários, tem uma conveniência, a gente tem mais banheiros ali pro pessoal do campo E tem internet, certo? É a maior queda do Maranhão, aí futuramente a gente vai ter mais coisas ainda pra ampliar isso aqui, certo? A conveniência que eu falei pra vocês, vai ter área de delivery e assim por diante, certo? Qual altura da queda? A 84 metros de altura E também tem... É aguaião, com três quedas Legal O acesso pra cá tá bacana? Tá bacana, são três acessos Chega em qualquer carro? Qualquer carro Qualquer carro chega aqui? Qualquer carro, vem ônibus também Olha só Três acessos, quais são? Três acessos Tem um por Nova Colinas, um vindo de Balsas E tem outro que vem de Balsas, pegando também com Magabeira, Fortaleza também Excelente E aqui também tem que ter uma plataforma de rapel, né? Tem uma plataforma de rapel com 84 metros de altura, 100% negativa aí Pra quem gosta de uma aventura assim radical Vamos lá conhecer? Vamos lá conhecer Vamos embora Partiu Esse é o nosso guia Vamos embora Hoje é o último dia de expedição nesse lugar maravilhoso que é Cachê do Macapá Foram oito dias incríveis passando por vários atativos Iniciando A gente iniciou lá na região de Caronhina Primeiro voo foi Morro de Chapéu, lugar incrível Depois Depois no complexo único de Pela Caída Seguimos então para o portal da Chapada das Mesas e depois Cachoeira do Itapeturu e Poço Azul E aí viemos pra cá, finalizar o último voo aqui na Cachoeira do Macapá É isso aí galera Então a gente tem bastante imagem pra gente mostrar o Maranhão, o Estéu do Maranhão para todo o Brasil O Maranhão é a aventura aqui na Chapada das Mesas Foram dias maravilhosos, muitos voos, imagens incríveis, lugares inesquecíveis e experiências que nunca vão sair das nossas memórias Mas aqui a gente vai enroscar agora a última thermal Vem de lá galera Fecha, fecha o giro, fecha, fecha, fecha Fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Fecha, 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 fecha Fecha, 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 fecha Fecha, 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 fecha.fecha, fecha, 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 fechaים E aí galera, acabou de pousar aqui no Macapá, e aí qual a sensação de voar na maior Cachoeira do Maranhão? Cara, é alucinante. Lá de cima, não dá pra acreditar o visual, aquelas quedas, dá pra ver a água subindo, as andorinhas voando. E lá, com aquelas aguinhas que estavam caindo, tinha um arco-íris no fundo das montanhas. Incrível, incrível. Cara, vocês voaram com as andorinhas, né? Esse é o fenômeno que tem aqui, né? Tinha um bando, bando aqui, andorinhas. Em vários momentos, a gente deu uma colada nelas e elas interagiram ali. Foi um negócio bacana. Muito legal. Completando com o cenário, tinha aquilo ali, ó. Já até se escondeu. Um pôr do sol incrível. Alucinante. Alucinante. As imagens eu vou mostrar. Equipe! Boa nessa parcoria aqui, galera! E com esse pôr do sol, aqui na Cachoeira do Macapá, nós encerramos a expedição do Céu do Maranhão, Chapada das Mesas. Estava em mãos do equipamento, vamos partir agora pra casa. Gratidão, meu filho!